Seja muito bem-vindo. No programa de hoje temos como convidada a Carolina Pereira, uma jovem terceirense que apostou numa loja online e que está cá para nos falar dos benefícios, mas também dos desafios desta experiência. Olá Carolina, muito obrigada por estar já aqui connosco. Tens uma loja já há cerca de dois anos, essencialmente na Fertente Online, foi criada em 2018. De certa forma, que loja é esta? Para quem não conhece, é a loja da Carolina. Exatamente. Boa tarde, parabéns. Sim, é a loja Carolina. Eu criei a página precisamente no dia 22 de fevereiro de 2018. Já estamos quase a fazer três anos, graças a Deus. Tenho corrido bem. Isso tudo surgiu numa organização de feiras, que nós, grupo de jovens que eu pertenço ao Grupo de Jovens do Coração de Maria, é que começou a organizar feiras. Eu primeiramente comecei com coisas de segunda mão, a vender a preços acessíveis, coisas que eu já não utilizava e que era bom para outras pessoas. Depois surgiu uma viagem ao continente, onde um familiar meu viu que eu sempre tive esse costume deste pequeno de ter uma loja, mesmo que não fosse física. Apostei no online, porque também tenho outro trabalho para além deste. E pronto, foi um trabalho que tem vindo a crescer ao longo dos tempos. Foi apenas numa viagem que tudo isto desenrolou. Um familiar surgiu assim, olha, este armazém se calhar começavas por poucas coisas, umas posterias para tentares ver se dava certo. Porque este ramo do online cada vez mais vai ficar melhor. Então, eu decidi apostar. E ao longo do tempo, tenho notado que cada cliente quer sempre mais. E então, comecei com a roupa, comecei com a gama da Frutti Companhia, que a gente se fomos nomeados, eu como loja, fui nomeada representante dos Açores, onde tenho aqui o certificado. E embora agora já vendam, outras pessoas já vendam a mesma marca, mas somos mencionados como representantes. Como dizias, apesar de teres outro trabalho, porquê também aqui a aposta no online? O que é que te cativou aqui, de certa forma, neste mundo, digamos assim? Sim. Então, online, porque, tal como eu referi, tinha outro trabalho e não posso estar também a abrir uma loja física, porque também, como a loja e quero que seja a minha e apenas gerida por mim, embora tenha muita ajuda do staff, entre aspas, que é a minha família, eu não quis abrir loja física e estamos legais como se tivéssemos uma loja física. a qualquer momento podemos abrir uma loja, que temos tudo certinho para, quando quisermos, abrirmos uma loja, mas o meu pensamento para agora, nos próximos tempos, é mesmo só dedicado ao online, Facebook, essencialmente, porque tem outro trabalho, para tentar condensar tudo numa só rede social. Neste caso, destinada mais ao Facebook, não é? Aqui, também, a prova que, como o online está a cada vez mais em crescimento com as novas tecnologias, também é importante os negócios virarem-se para o online. Exatamente. E eu tenho visto muitas lojas, mesmo físicas, também agora a prestarem muito no online. Isso é um risco para nós, que só tomamos como online, mas eu quero pensar positivo e que vai dar para todos, graças a Deus, tem dado até agora e também vai dar, porque também temos tido muita diversidade de artigos e que eu tento sempre premenizar pela diferença. Aqui também houve quem dissesse que, com a pandemia, as pessoas procuraram muito online. Já tens quase 4 mil seguidores na tua página. Também a prova, se calhar, que aqui com a pandemia aumentou mais o negócio, que as pessoas estavam mais em casa viradas para o online, para as redes sociais. Exatamente. Na pandemia, levantou-me muito o volume de gostos, de seguidores e vi muito a procura de pessoas, aquelas prendinhas do dia da mãe, estava tudo fechado, tudo à procura, tudo a ver se tinha tudo no online para tentar facilitar. E como também tivemos em confinamento, foi mais complicado e foi bom para nós online, porque evoluímos um pouco. Aqui, depois das pessoas dizerem que querem um produto, depois és encarregue mesmo pela distribuição das encomendas? É sim. Primeiramente, nunca fiz distribuição. Agora tenho feito mais distribuição, também porque há pessoas que estão em confinamento e pronto, para não ter ali o artigo guardado durante um mês ou mais, eu deixo nas entradas, as pessoas pagam pelos métodos de pagamento em BWA e a entidade de referência ou transferência bancária, temos todos estes métodos de pagamento, deixo à entrada e depois eles vão lá buscar os seus artigos. É uma forma que eu arranjei para ser mais fácil, sempre com a segurança, sempre de luvas e de máscara, mas é a única forma que eu encontrei para poder as pessoas sentirem-se todas, mesmo em confinamento, sentirem-se bem. Aqui, de certa forma, falávamos dos benefícios do online, facilita, as pessoas também têm mais conhecimento, como é que consegues depois chegar a cada pessoa? Qual é a estratégia que criaste aqui de comunicação para chegar aos clientes? É assim, e como eu estou integrada em vários grupos, eu fui, o meu primeiro plano foi pensar, poxa, eu estou em vários grupos porque ainda não pedi para eles colocarem gosto, através daquelas pessoas, outras pessoas se calhar vão ver e como eu tenho, agora vou fazer, a partir de agora do próximo ano, vou fazer um direito por semana, embora que estes anos anteriores tenham feito, às vezes faço um, dois direitos por semana a mostrar novidades, o que é que eu tenho disponível, e as pessoas eu vejo que cada vez mais elas têm aderido aos direitos. E interagem mesmo. E interagem muito com o Ike, e o que é que é muito positivo, porque as pessoas ali, tu recebes força e energia, através daquelas mensagens que as pessoas deixam, que dá-te mais força para continuares. Aqui, para além dos benefícios, acredito que também haja alguns desafios no online, o facto de não ter loja física também pode ser um desafio. Quais são aqui os desafios deste negócio? O desafio é sempre ter produtos diversificados e de qualidade e os preços mais acessíveis, que eu tento sempre primar pelos preços mais acessíveis. Embora às vezes dei ali muitas voltas para tentar ver se consigo os melhores preços, porque eu agora trabalho com armazões e fábricas, eu estou a trabalhar agora com a marca francesa, que é uma fábrica que tem feito uma linha espetacular, como o meu look de hoje também é desta marca, e eu tenho adorado trabalhar com esta fábrica. E é uma aposta muito grande agora para o próximo ano, com esta linha nova que esta fábrica está a produzir. Como dizias há pouco, tens mesmo um pouco de tudo. Temos aqui alguns produtos, desde bijuteria, temos depois outros acessórios mais da área da cosmética, um pouco de tudo. Como é que se consegue aqui, trabalhando com várias pessoas, articular tudo isso e essa variedade de produtos? É um pouco complicado, mas graças a Deus tem tido muito apoio dos meus familiares e alguns amigos. Por exemplo, posso dizer que esta marca, eu fiz uma encomenda que muita gente faz, gosta muito dessa marca, então eu tinha uma encomenda grande. Posso dizer isso? Até porque no Natal as pessoas se calhar procuravam mais. E no Natal as pessoas estavam muito aflitas que se não chegavam antes do Natal, e eu preocupada, nem dormi à noite para tentar ver eu. Ah, eu estou lá que chegue. Lá chegou, mesmo no dia do Natal, logo de manhã, eu pus uma equipa a trabalhar para podermos distribuir e as pessoas terem as suas prendas que tinham planeado nas suas casas. Foi muito complicado, foi um dia muito cansativo, mas foi muito prazeroso para mim. Sim, porque às vezes acontece os atrasos sempre, porque estás sempre dependente de coisas que não existem. Transitários, e como estes produtos não são território continental, vêm da Alemanha, outros vêm de Espanha, isto é uma marca certificada, com produtos naturais, à base de aromas. Agora que começaram com o desinfetante de 500 ml e o desinfetante de mãos, agora derivado da pandemia, têm o álcool, os restantes produtos pouco álcool têm, porque é para ficarem prontos, marcarem a diferença, por não terem o álcool e serem naturais. Aqui, como há uma variedade de pessoas, digamos, parcerias contigo, como é que fizeste essa escolha das pessoas que querias ter contigo e vender os produtos também associados a determinadas marcas? Primeiramente, eu gosto muito de experimentar antes de vender para qualquer pessoa. Embora muitas vezes não é fácil experimentar antes de... Mas posso dizer que esta gama já experimentei toda antes de vender. Eu adorói e disse, vou experimentar, vou experimentar com uma pouca quantidade e agora, ao longo do tempo, já vêm paletes cheias de material da Fruta e Companhia. E dou graças a Deus por todos os meus clientes terem gostado desta marca e também é positivo para mim porque escolhi uma boa marca. O que é que tem sido também aqui o topo de vendas? E nesta altura de Natal, como há mais consumismo, digamos assim, o que é que as pessoas procuraram mais? Essencialmente, os produtos dessa marca, porque são sempre o topo de vendas da minha loja e muita roupa, muita roupa mesmo que vendemos este Natal, graças a Deus. Muitas pessoas passavam por lá e diziam assim, eu não quero ir de maneira nenhuma para a praia, não quero ir de maneira nenhuma para a Angra porque eu não quero estar de máscara. Então, eles escolhiam as pessoas através do online e iam só levantar os chacos lá à nossa janela que digamos que é a janela da loja. Ninguém entra na loja porque agora é derivada à pandemia porque nós temos, dentro da minha casa eu tenho um espaço que é um quarto que está como se fosse uma loja física, está tudo exposto e não deixo as pessoas entrar derivada à pandemia, também não tenho, eu também quero proteger a minha família, como não é, é melhor assim. Aqui a loja é muito destinada essencialmente para a Ilha Terceira, também acho que é a natural da Terceira, da praia. Como já tem assim existido a experiência de ter vendido, por exemplo, para outra ilha ou mesmo para Portugal Continental ou ainda não? Não, eu por acaso estou muito satisfeita porque eu, graças a Deus, tenho muitas clientes por toda a parte do mundo, mencionando Luxemburgo, Alemanha, Suíça, já até mandei para a América, para o Canadá, muitas ilhas e mesmo para território continental, graças a Deus não posso queixar a nível de vendas para o mundo, graças a Deus tenho corrido muito bem. Qual é o sentimento? Porque de certa forma as pessoas às vezes pensam que nós é que vamos sempre comprar fora e não as pessoas a virem. Estamos no centro do Atlântico, não é, estamos na Ilha Terceira, com o sentimento da Ilha Terceira se vender produtos para fora. Às vezes eu vejo clientes admiradas, o quê? És da Ilha Terceira? Eu, sim, já. E as pessoas admiram-se porque como é que nós numa ilha, as pessoas admiram-se porque nós numa ilha conseguimos ter essa diversidade de artigos e a bons preços, porque também fazem logo ali uma história, mas de onde é que estes produtos vêm e como é que elas conseguem vender estes preços e tudo mais. Pois é tal coisa, cada loja tem a sua diversidade e tenta fazer os melhores preços que consegue. E aí está também mais um dos benefícios do online, permite chegar um pouco a todo o mundo. Muito. Aqui também, de certa forma, qual é o segredo do negócio? És jovem, tens 23 anos, empreendedora, de certa forma, porque criaste a tua própria loja. Qual é o segredo para criar uma loja sempre tão jovem? Foi mesmo arriscar. Foi mesmo arriscar. E pronto, sempre tive esse gostinho desde pequena e disse, por que não arriscar? Tudo começou com uma linha de trolley, com vegetaria, tudo de ácido inoxidável, por que não arriscar? E tive todo o apoio da minha família e pronto, começamos e foi sempre evoluindo e evoluindo. E agora já temos um quarto cheio de material para vender, tanto desde sapatos, roupas, acessórios, tudo um pouco que nós vendemos. E mesmo aqui os direitos que têm sido bastante comuns agora, também na fase de pandemia, um pouco por todo o lado, as lojas adotaram a questão dos direitos no Facebook. Aqui como é que é também a questão do direito, se dizia já há pouco que era bom, porque as pessoas interagiam muito, davam aquele feedback, a força, mas também se calhar é aquela coisa que tens de te preparar, escolher os produtos com cuidado daquilo que vais apresentar e é preciso também ter jeito para estar assim a comunicar com as pessoas. E as pessoas também pensam muito que é só preparar duas ou três coisinhas e fazer um direito, mas não. Ninguém imagina todo o envolvimento que tem por trás de um direito ou por trás de uma loja online, tem toda uma burocracia que ninguém faz ideia. Quando os materiais chegam temos que conferi-los, temos que inseri-los no sistema, temos que etiquetá-los, tal e qual como fosse uma loja física. Muitas pessoas pensam que o online não, não tem comparação com a física, mas em parte tem. Para os direitos temos que numerar as coisas para ser mais fácil das pessoas poderem escolher. Eu já fiz as minhas etiquetas com o meu logotipo, o que me facilita muito porque no direito nós mostramos a peça, dizemos o tamanho e para aquela referência mais facilmente conseguimos chegar à peça que a pessoa pretende. Como temos um leque de variedade de coisas, as pessoas mais fácil pela referência chegam àquilo que pretendem e o mais fácil chega àquilo que a pessoa gosta. Fonte-te também aqui um pouco desta marca, que é a principal da tua loja. Dizeste também há pouco que eras premiada, uma das poucas pessoas também nos Açores que apostou nesta marca, se calhar até das primeiras. Como é que também decidiste diferenciar-te a partir desta marca? Porquê esta e não a outra qualquer? Pois, essa marca foi assim, o fornecedor, por acaso, viu os meus direitos, por acaso a pessoa conhece-me, tem visto sempre os meus direitos e disse, eu estou a ver que tens tido um evoluir ao longo dos tempos e porquê não apostares na nossa marca? E eu, pois, isso é uma responsável de ato. Mas aí estão, então, foram ao teu encontro. Foram ao meu encontro. Por acaso, eu já tinha pensado em investir em produtos de cheiro, mas eu até um ponto, eu assim, será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Pois, esqueci aquela ideia e evoluí sempre na roupa e tentei seguir sempre o vestuário, sapato e aço. Mas surgiu-me o convite para tentar vender a marca e eu adoroi. Aqui eu vejo que as pessoas, caralho, podem ter muita ideia que a marca é mais para coisas, para o corpo, para a estética, mas vejo, por exemplo, aqui e para o carro também, tem um bocadinho de tudo. Tem um bocadinho de tudo. Sempre a baixa de cheiros e aromas. É, sim, senhora. Temos a vela, os desinfetantes que agora, com a pandemia, ainda mais utilizamos os desinfetantes. Falta também aí um, que é creme de mãos, que é o que usamos para hidratar as nossas mãos. Todos eles têm manteiga de carité, vitamina E, todos eles têm vitamina para podermos estar hidratados e de forma natural. Muito bom, eu não sei o que está a chegar ao fim, mas antes queria-te apontar também, de certa forma, quais são os planos para o futuro? Tem sido um crescimento constante ao longo destes quase 3 anos, já vai ser em fevereiro. Quais são também as perspectivas agora para o futuro? Mais marcas? O que é que pretende-te? Pois, eu penso a evoluir. Vamos ver. Conforme também esta pandemia não me permitiu este ano ir tantas vezes lá fora como eu costumo a ir. Costumo a ir lá uma vez por mês para fazer a seleção nas fábricas. do que é que eu vou pretender a linha para o ano, ir conhecendo outros armazéns, outros fornecedores, mas este ano infelizmente não nos permitiu e trabalhamos sempre com os mesmos, embora tenhamos conhecido outros e temos estado a socializar para ver se conseguimos novas marcas para um novo ano. Sempre à procura também do melhor para os clientes e para atrair ainda mais clientes. Exatamente. Muito bem. Muito obrigada, Carolina. Obrigada. Desejo também todo o sucesso para os próximos anos. Certamente que a pandemia há de se passar e também ajudar com que o sucesso seja garantido. Até uma próxima, quem sabe? Muito obrigada. Muito obrigada. Quanto a si, também despeço-me por hoje, aqui com os benefícios e desafios das lojas online, as vendas a partir da ida terceira e também com casos de jovens que decidem arriscar. Nós voltamos numa próxima. Até lá. Fique bem. Tchau. 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 Tchau.